A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou mais uma fase de expansão da soltura dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, uma bactéria que atua na redução da transmissão de dengue, zika e chikungunya. A Wolbachia é uma bactéria inserida no mosquito Aedes aegypti, que impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito, evitando a transmissão das doenças. O método foi criado pela World Mosquito Program e no Brasil é realizado em parceria com a Fiocruz. A estratégia que já chega na terceira fase de expansão em Belo Horizonte e já está consolidada em outras cidades brasileiras, ela tem como lógica a liberação desses mosquitos, que a gente chama de volbitos, no ambiente, e através de cruzamentos com a população de mosquitos já existentes, vão nascer mosquitos com o Wolbachia, que é com o Wolbachia, que não tem essa capacidade vetorial. E com isso, a transmissão da dengue, zika e chikungunya, ela também se reduz. O método Wolbachia foi implantado em Belo Horizonte em outubro de 2020 e já está na sua terceira fase de expansão. Agora, os Wolbitos vão ser distribuídos por pelo menos seis regionais da capital. A perspectiva é que haja a liberação semanal de Wolbitos em cada área durante um período de 16 semanas. E aí nós temos um monitoramento e havendo necessidade, de acordo com a percepção do estabelecimento dos Wolbitos naquela área de liberação, talvez a extensão disso para ter um prazo de 20 semanas. O método é uma estratégia complementar as ações de controle e prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso, é necessário seguir tomando todos os cuidados para eliminar possíveis locais onde o mosquito possa se multiplicar. E esses criadouros são aqueles locais onde há o acúmulo de água, água parada, que pode ser uma caixa d'água destampada, uma calha que agora nesse período de chuvas tem uma drenagem insuficiente que acumula água, utensílios que estão dentro da residência como pratos de vasos de planta, um balde que possa ser esquecido em uma área externa, materiais inservíveis como garrafas, brinquedos, latas que possam ser deixadas no quintal acumulando água. E esse local, essa presença de água dentro desses objetos, acabam por servir do meio para a reprodução do mosquito na sua fase aquática, larva e pulpa, que são aquelas minhoquinhas popularmente chamadas.